Na ânsia de ver seus lançamentos alcançarem milhões, milhares de pessoas, muitos artistas acabam construindo verdadeiros castelos de areia. Lindos, belos, muito fáceis de serem construídos, mas quando o vento sopra, esse castelo vai embora. Vamos falar sobre isso, porque eu acho que eu vou ajudar muita gente com esse conteúdo. É natural que qualquer artista, quando vá lançar um trabalho, ele procure que essa música, que esse EP, que esse álbum, chegue a muita gente. Claro, você quer ver a sua música alcançando o maior número de pessoas possível. Agora, o grande problema está na forma em que o artista busca esses resultados. Basicamente, lançamento musical, um bom lançamento musical que tenha sucesso, ele depende de uma palavrinha. Bom tráfego, tráfego de qualidade. O que é tráfego? São pessoas certas que são direcionadas a ouvir a sua música. Quanto mais gente qualificada, interessada em ouvir a sua música, que vai dar o play, que vai contabilizar esse play no Spotify, no Deezer, mais de 30 segundos, mais de um minuto, mais gente chegando, maior o teu resultado. É isso que você quer. Então, basicamente isso. Tráfego é gente qualificada que vai ouvir a sua música. E aí, na ânsia de conseguir levar essa música a 200 mil plays, por exemplo, o artista pensa, eu tenho que encontrar um cara que tem uma playlist muito grande. Eu vou focar todos os meus esforços em playlists, em playlists. E aí ele busca um, ele aluga espaço em uma, vai pagar 100, 200 reais, 50 reais, para ficar aquele mês ali na playlist do playlister. E aí realmente acontece. Ele estoura 200 mil plays, 50 mil plays, e ele fala consigo mesmo. Esse é o caminho. Só que, e se esse dono de playlist morrer? E se essa playlist não te aceita mais? E se você não conseguir pagar mais pelo espaço dentro dessa playlist? Os seus resultados vão cair. E do dia para a noite, você de 200 mil ouvintes mensais, 100 mil ouvintes mensais, você vai cair para 1.500, quem sabe até zero. Tudo porque você focou 100% dos seus esforços em terceirizar o seu tráfego. Quando, o que eu oriento, inclusive nos meus treinamentos, no palco Digital Academy, que você que está aqui assistindo o vídeo ainda não faz, eu oriento que artistas construam as suas próprias fontes de tráfego. Não, você não vai deixar de estar em playlists de terceiros. Você vai também. Mas você vai ter as suas próprias playlists. Você vai ser um curador que vai ter playlists que cresce, que tem muitos ouvintes e a sua música está ali. E você tem controle dessa playlist. Você vai saber usar o que o Spotify tem de melhor, que é o poder de recomendação orgânica através das playlists de algoritmo. Playlists como a Descobertas da Semana, que recomenda música durante muito tempo para muita gente, sem que você mova um dedo sequer. Ou seja, você constrói a sua reserva, o seu ativo. Guarda bem essa palavra. Ativo. Você tem os seus próprios ativos, que vão trabalhar junto com ativos de terceiros, que são playlists de terceiros, de curadores, playlists editoriais, que eventualmente você vai acabar entrando. Mas você não depende só disso para ter resultado. Você tem resultados consistentes porque você criou as suas próprias fontes de tráfego. De repente você está ouvindo, me vendo aqui, dizendo, ah, eu não preciso desse conhecimento porque eu já tenho milhares de ouvintes, já são anos já com milhares de ouvintes mensais, plays, toda a música. Mas eu te pergunto, esses resultados estão vindo de fontes suas, que você tem controle e você depende de alguém para que esses resultados aconteçam. Se você depende 100% de alguém, é importante você ficar com as barbas de molho, porque você construiu, você já construiu um castelo em cima de uma areia, que pode ser inclusive movediça. E o vento sopra, meu amigo. Eu já vi e vejo esse vento soprar praticamente todo dia. Todo dia tem alguém que bate na minha porta, entre aspas, e me manda e-mail, dizendo, ah, Vinícius, não sei o que aconteceu, tinha milhares de ouvintes, olha a queda, olha o meu gráfico, como é que caiu. E a situação hoje é essa. Por quê? Porque ele não soube construir a sua própria fonte de tráfego, o seu ativo. Construa o seu castelo sobre a rocha, e aí você vai saber que quando o vento soprar, ele não vai cair, beleza? É isso, espero que eu tenha te ajudado. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa teu like no vídeo, teu comentário aqui embaixo se você gostou também, ou quer deixar alguma experiência. Eu te vejo em breve no próximo vídeo. Um abraço e tchau.